Rua Capitão Américo Menezes, aqui na Parangaba, é um gatinho aqui, de estimação, a dona Socorro foi envenenado. Assim como esse gatinho, vários gatinhos vêm sendo envenenados aqui nesse bairro. E a gente pede socorro às autoridades que possam nos socorrer nesse momento, né? Os animais indefesos não têm culpa de nada, né? Pois é, o gatinho da dona Socorro aqui, dona Socorro, mataram o seu gatinho, foi? Envenenaram ele. Foi. Pois é. Que pena que existem pessoas de mau coração nesse mundo, né? É, com certeza. Quem faz isso tem que fazer até com a pessoa, com a criança, indefesa, o gatinho. Já mataram vários gatos aqui, né? Esse mês principalmente, mais de 10 gatos, se eu não me engano, né, mataram. Mas dei mil relíquios com ela para dar a vida dela, mas não teve jeito. Pois é. Pois é, a gente pede socorro às autoridades que venham socorrer aqui na rua Capitão Américo Menezes, que estão matando os gatos novamente. E o povo pede socorro, porque quem faz isso com o animal, pode fazer com o ser humano.